E aí, voltamos Voltamos e tamo aqui, ó, no nosso cafezinho da manhã Eu e o velho da lancha, já matando a saudade desse solzinho Das plantas nossas, né? Que ele ama tanto e eu também gosto, mas acho que ele gosta mais Gente, a nossa rotina A piscininha dele já tá, ele já tá A minha piscina já tá fumegando Já tá clorando, olha lá, até o louro riu dele A piscininha já tá clorando É que não dá pra vocês irem, mas os pardais, tem uns 20 pardais aqui hoje É Tá comendo pãozinho aqui Nosso café da manhã, nós tínhamos morrendo de saudade A nossa rotina, a gente tava morrendo de saudade O Gui, a Isabela Os nossos doninhos Já passei aqui no nosso jardim, já vi nossas florzinhas O Gui e a Isabela cuidaram muito bem Nossa casa tá limpinha Chegamos, gente, a casa tava cheirosa Tudo limpinho, do jeito que eu gosto Roupinha de cama trocada, tudo limpinho, graças a Deus Tava com saudade desse café, porque lá a Lucela tava fazendo café no micro-ondas No micro-ondas Não tinha fogão, gente, lá Não tem fogão E o café lá não deu certo Ah, isso aí é água de batata, hein? Água de batata Não dava certo Ah, que gostoso Errei, mas agora nós tá aqui, ó, com o nosso cafézinho da manhã Foi bom, né? Tudo de bom Chegamos aqui, encontramos tudo em paz Tudo, tudo... O Isabela bem, o Gui bem Sábado agora nós vamos ter aquela... a surpresa vai acabar Surpresa Porque... Sábado eu acho que é meio-dia Acho que é meio-dia É, meio-dia O almoço, né? No almoço, aí vai ter... Ah, revelação É tanto sonho, é tanta coisa O que será que vai ter? Porque, gente, teve até as pessoas que seguem o canal Teve até gente que sonhou com menina Outro sonhou com menino Quer dizer, quer dizer, tá tudo... não dá Se todo mundo sonhasse com menino Opa! Se todo mundo sonhasse com menina Epa! Maria Flor, né? Mas, ó, eu sonhei com menina No princípio... Mas, ó, enfim O que Deus mandar pra nós Tá ótimo vindo com saúde Sábado Se Deus quiser sábado, não sabe Maria Flor ou Noa Mas eu acho que é Maria Flor Eu sou louco pra comprar o meu presente Eu também Se for menina, eu vou comprar uma bola de capotão Nem tô Uma bolinha de capotão, que eu amo E se for menina, eu vou comprar uma bonequinha, né? É Mas não vê a hora, pessoal Nós não vê a hora Estamos todos muito ansiosos Mas eu acho que eu sou Maria Flor É o que Deus mandar Ponto